É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, alô senhores, alô senhoras, alô juventude, alô criança de todo o Brasil, de todo o mundo Você que gosta da música sertaneja, a música verde e amarela Receba aí nosso carinhoso abraço, nosso convite para você continuar com a gente durante todo o programa É um programa simples, mas é bonito, é gostoso, é apaixonado demais Eu já vou começar com eles, os meus amigos, Alain e Alexi Deixa cair! Ela diz que quer ficar, mas não fica Que depois vai me ligar, mas não liga Sempre tão imprevisível, aparece E eu me rendo a esse amor que me enlouquece Quando a gente está apaixonado Não escolhe o jeito, a hora, nem lugar E um coração carente Nunca sabe dizer não Mas no certo alguém surgir Pra perder a razão Mas quando eu quero você nunca vem Diz que tá sem tempo Mesmo assim me fala Que tá morrendo De vontade Me seduz com frases de amor Enche de esperança E ao mesmo tempo Insulta Meu coração que outra vez Vai ficar na saudade Só na saudade Quando a gente está apaixonado Não escolhe o jeito, a hora, nem lugar E um coração carente Nunca sabe dizer não Mas no certo alguém surgir Pra perder a razão Mas quando eu quero você nunca vem Diz que tá sem tempo Mesmo assim me fala Que tá morrendo De vontade Me seduz com frases de amor Enche de esperança E ao mesmo tempo Insulta Meu coração que outra vez Vai ficar na saudade Só na saudade Só na saudade Até aí moçada Como eu falei com vocês O programa hoje tá muito bonito Eu quero lembrar O nosso telespectador Que nós estamos Nós completamos 24 anos de programa E estamos na casa dos 25 No dia 9 de setembro Nós completamos 25 anos Quer dizer Tem quase um ano pra frente ainda Mas eu já vou lembrando Que é pra vocês não esquecerem Eu quero trazer agora Pra enriquecer o nosso sertão Cantando bonito Cantando apaixonado Matando saudade José Mauro e Poliana Música Liga o rádio bem baixinho Para ouvir nossa canção Coração fica quietinho Enganando a solidão Onde está você agora Sinto falta de você Sinto falta de você Se é a minha roupa Se é a minha roupa Eu troco e compro outro Eu não vou te perder Se é a minha rua Mudo para a sua Perto de você Se são os meus amigos Fico só contigo Eu não quero ninguém Mas volta e me abraça A vida é tão sem graça Se você não vem Se você não vem Não vem Não vem Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Música E me abraça Se você não vem Se você não vem Não vem Se você não vem Se eu não tem Eu amo, eu amo você Eita coisa boa, é o programa acertar em festa, é muita moda e pouca conversa Aqui é assim, você pega a viola, toca e canta e é aquele modão apaixonado, um atrás do outro Vamos trazer agora eles, os meus amigos, Leni Silva e Lilando E se as armas voarem, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída Arrabaia, navaiá, que Deus vai ajudar, vou concentrar minha vida Vou levantar a cabeça, não estou jogando fora No final de uma derrota, começa uma vitória De lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade Foi diferente do que eu, achei a felicidade Deixe as armas voarem, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída Arrabaia, navaiá, que Deus vai ajudar, vou concentrar minha vida Deixe as armas voarem, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída Arrabaia, navaiá, que Deus vai ajudar, vou concentrar minha vida Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi diferente o que é Achei a felicidade Deixe as armas rolar Deixe a mulher abaixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as armas rolar Deixe a mulher abaixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vem aqui Arimatea Se você quiser alguma dupla Reprisar aqui no programa Acerta em festa Manda um e-mail para mim Manda um zap Fala qual a dupla que você quer que a gente põe na programação Que nós vamos providenciar para você Eu agora quero trazer para cantar bonito Cantar apaixonado Arimatea e Carlinho O Arimatea e o Carlinho Vamos chegando aqui no setão em festa Oi João Roberto Como é que você está meu amigo Boa demais Oi João Roberto Tudo bem? Oi João Você vem por conta mesmo Tomou conta do programa setão em festa Que honra para ele O que é que é essa? O que é que é essa? Beleza Eu não sei por quanto tempo ainda tenho que esperar Pra você voltar pra mim e poder me perdoar Você diz que está tudo bem somente pra me agradar Mas olhando pra você visivelmente se vê a tristeza em seu olhar Moramos na mesma casa Dormimos na mesma cama Trocamos juras de amor Você fala que me ama Mas no fundo dos seus olhos Existe uma restrição É uma mágoa sem fim Sua boca diz que sim E o seu coração diz que não Alô meu amigo Fernando aí do Jaraguá Um abraço pra você Você não sabe fingir Nem tá um pouco disfarçado Tem medo de me perder Mas não pode perdoar Tá enganando a si mesmo Tentando se controlar Na esperança que um dia Acaba essa agonia E essa mágoa vai passar Eu vou dar tempo ao tempo Só o tempo curador Vale a pena esperar Pra viver tão grande amor Quando você se entregar Pra viver essa paixão Aí vai ser diferente Vai ser como antigamente Corpo, alma e coração Você não sabe fingir Nem tá um pouco disfarçado Tem medo de me perder Mas não pode perdoar Tá enganando a si mesmo Tentando se controlar Na esperança que um dia Acaba essa agonia Que essa mágoa vai passar Eu vou dar tempo ao tempo Só o tempo curador Vale a pena esperar Pra viver tão grande amor Quando você se entregar Pra viver essa paixão Aí vai ser diferente Vai ser como antigamente Corpo, alma e coração É o programa Acerta em festa É a nossa live de todos os domingos A partir do meio dia Todos os domingos e todos os dias Todos os dias nós temos uma live A domingo é a live inédita Aí durante a semana Você vai pegar uma reprise Mas é uma reprise boa Tá bom? Eu quero trazer agora Pra cantar bonito Matando saudade Aqui no sertão em festa Eu que já não se encontra mais Entre nós Nosso saudoso amigo Mário Sam Essa vidinha de periferia Vou te rodar Mas é barra É barra É barra É barra É só se ligar pro assunto Minha que negócio dá sério Minha mina quer Ir pra Miami Mas eu não tenho grana Vou ficar aqui Tomando um banho Na represa Do Guarapiranga Fingindo que a gente Está no Havaí Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Tá certo não, esse negócio de ir pra Miami Só na internet, só navegando Minha mina é meio patricinha Mas mesmo assim eu vou casar com ela Ela pensa em morar lá em Alfa Vila Mas a gente vai morar aqui em Alfa Vila Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai A gente fica aqui mesmo no Guarapiranga É só fingir que tá no Havaí, Miami, é É assim que é a vida de Bacari A gente pega um funk na periferia E nessa correria nunca está só Depois a gente sai pra outra balada E até de madrugada fica no Forró Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Aloha, aloha, Hawaii, no hula hula, a gente vai Aloha, Aloha, Hawaii No Ula, Ula, a gente vai Havaí é paiano, espera só Aê moçada, Mário São, saudoso baladão Ele que era da TV Cidadania Tinha muita amizade em Uberlândia, com muita gente Acabou com apaixonado demais Mas Deus precisou e chamou e ele teve que ir Programa certo, hein? Festa continua bonito Continua apaixonado Vamos trazer agora Adolfo Oliveira e Valente Ela é minha roseira É o meu espinho, é o meu martinho Espinho quento no meu peito Divide o meu leito e me trancou contigo Dou minha vida pra ficar com ela Da minha janela fico namorando Pra mim você é coisa boa Ju é de garoa que está me regando Minha vizinha é dona do meu mundo Me faz a mistura e estou enfeiteçado Rosa, branca e vermelha Minha feiticeira Eu tô que tô apaixonado Toda noite do meu quarto Ansiosamente fico esperando O seu cheiro é o meu perfume O seu cheiro é o meu perfume Em cima do seu corpo eu vou me deslizando Dou minha vida pra ficar com ela Da minha janela fico namorando Pra mim você é coisa boa Chuva de garoa que está me regando Minha vizinha é dona do meu mundo Nem faz a mistura e estou enfeiteçado Rosa, branca e vermelha Minha feiticeira Eu tô que tô apaixonado Tô que tô apaixonado Tô que tô apaixonado Tô que tô apaixonado Tá aí moçada Adolfo, Oliveira e Valente Eles gravaram uma música do Arimatea E do meu amigo Tenório Presidente de bairro Ficou muito boa no CD deles E eu quero agora trazer Pra enriquecer o nosso sertão Um caboclo que canta solo Canta apaixonado Agora ele tá cantando em trio Mas ele cantava gosto Cantava bonito Nosso amigo Gino Amir Deixa cair, Dieguinho Bem, Jesus Vem fazer morada no meu coração Todos meus pecados eu peço perdão Faz uma mudança na minha vida Vem, Jesus Transforma minha casa em um paraíso Seu amor e paz é tudo o que eu preciso Cura minha alma que está ferida Meu coração está de porta aberta Vem, minha família Minha família as flores mais belas E Jesus é o vento que sobra o perfume delas Vem, Jesus Vem fazer morada no meu coração Todos meus pecados eu peço perdão Mais uma mudança na minha vida Vem, Jesus Transforma minha casa em um paraíso Seu amor e paz é tudo o que eu preciso Cura minha alma que está ferida Meu coração está de porta aberta Pra Jesus entrar Não vai precisar Não vai precisar bater na hora que chegar Minha casa será um jardim Minha família as flores mais belas E Jesus é o vento que sobra o perfume delas Vem, Jesus Minha casa será um jardim Minha família as flores mais belas E Jesus é o vento que sobra o perfume delas Vem, Jesus Vem fazer morada no meu coração Todos meus pecados eu peço perdão Mais uma mudança na minha vida Vem, Jesus Transforma minha casa em um paraíso Seu amor e paz é tudo o que eu preciso Cura minha alma que está ferida Vem, Jesus Vem fazer morada no meu coração Todos meus pecados eu peço perdão Mais uma mudança na minha vida Vem, Jesus Transforma minha casa em um paraíso Seu amor e paz é tudo o que eu preciso Cura minha alma que está ferida Vem, Jesus Vem, Jesus Cura minha alma que está ferida Vem, Jesus Vem, Jesus Cura minha alma que está Ferida Eita coisa boa Os Ney Fernandes E deva aí pra cantar bonito pra vocês Vem, Jesus Sou um grande motorista Sou contigo Sou contigo na estrada Vem, Jesus Cura minha alma que está ferida Já acabeça e fronteira Argentina e Paraguai Sempre levando o progresso Sempre levando o progresso Tô trazendo o tanto faz Trabalhar com a luta É o mitado do meu pai O mais importante é ver O nosso país crescer Cada dia mais e mais O motorista do Brasil O motorista do Brasil O motorista do Brasil A colega de estrava Eu estou sorrindo direita É perdiça a lei de trânsito Este é o dever da gente Não se entende a gaga Seja firme e prudente Pois sem avançar o sinal O dia vai se dar mal E perdoa o livro inocente E até em São Cristóvão Que é o nosso padroeiro Desta ele proteção A todos caminhoneiros A estrada não é fácil Em perigo e atoleiro Esta é a nossa profissão Tem que ter dedicação Pra ser um grande orelha Ney Fernandes E Devair Canto A moda do Arimaté Carga pesada Uma moda boa demais da conta Eu quero agradecer as pessoas Que assistem o programa Sertã em Festa Que comentam comigo Quero agradecer as pessoas Do grupo do Sertã em Festa Muita gente participando Do nosso grupo É moçada apaixonada É gente demais Não vou falar o nome agora Depois eu falo Eu quero agradecer também Todas as pessoas Que ligam pra mim Perguntando Que dia vai voltar A gravação no CD Eu acho que o ano que vem Volta A partir de janeiro A gente volta pra RedeTV também Já conversei com o Fábio Valente E ele falou pra mim Flore, Maté Nós estamos precisando de você aqui Eu falei Eu também estou precisando de você Cabo Então vamos unir a força Com a vontade E vamos voltar com o programa Sertã em Festa Na RedeTV Canal 15.1 Pra Uberlândia e toda a região Se Deus quiser em janeiro Programa Sertã em Festa Continua de moda Vamos trazer agora Pra cantar bonito Cantar apaixonado Violeiros do Sertão O som da viola bateu Em meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta Os mares se espantam E a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário E o meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Com minha viola no peito E o meu dicionário É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Aqui Tá aí moçada É o programa Acertar em Festa Lembrando pra você Que mora em outra cidade Que quer participar do programa Acertar em Festa Não precisa vir aqui não Basta gravar a música Com o celular deitado Na horizontal E mandar pra mim Aqui no meu zap 999-71-7610 A gente coloca você Em evidência Aqui no Certo em Festa E você vai curtir Na sua cidade Passar pros seus amigos Tá bom? É isso aí moçada E a partir da semana que vem Nós vamos trazer pra vocês Programa ao vivo Feita ao vivo Aqui no Certo em Festa Tá? Não vai ser reprise não Vai ser programa Feita ao vivo Achei um zioleiro aí Que teve coragem De cantar ao vivo Porque tá difícil Arrumar gente pra cantar ao vivo Não tá fácil não Vamos mandar dois programas Dois domingos E vai duas lives Apaixonada mesmo Feita ao vivo De coração pra todos vocês Quero agradecer vocês Pela audiência Que Deus abençoe a todos Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Fechando o programa de hoje Antes Os meus amigos Mateus e Renato Vamos curtir agora Nossos amigos Mateus e Renato Deixa cair de aqui Vamos lá gente Vamos lá Eu vou deixar pra lá Não vou mexer mais não Essa malvada só quer Magoar meu coração Eu vou sair por aí Vou aprontar pra valer Eu vou cair na folia Hoje eu quero beber Passa na madrugada Cai na pingaiada Dorme pelas calçadas Se acorda com a cara inchada Mexer com a mulherada Tô pra qualquer parada Comer pelas beiradas Vou levar e dar porrada Mas eu vou Vou ter que te esquecer Eu vou deixar pra lá Não vou mexer mais não Essa malvada só quer Magoar meu coração Eu vou sair por aí Vou aprontar pra valer Eu vou cair na folia Hoje eu quero beber Passa na madrugada Cai na pingaiada Dorme pelas calçadas Se acorda com a cara inchada Mexer com a mulherada Tô pra qualquer parada Comer pelas beiradas Vou levar e dar porrada Mas eu vou Vou ter que te esquecer Passa na madrugada Passa na madrugada Caio na pingaiada Dorme pelas calçadas Se acorda com a cara inchada Mexer com a mulherada Tô pra qualquer parada Comer pelas beiradas Vou levar e dar porrada Mas eu vou Vou ter que te esquecer Eu vou ter que te esquecer Eu vou ter que te esquecer Eu vou ter que te esquecer A msi do que te esquecer A msi do que te esquecer Um abraço Que te esquecer Que te esquecer